Você mora onde? Uai, Toshiba, mora aqui em casa, pai, e você? Brincadeira, sou de Goiânia, Zona Norte. Kenzie, você acha que o Jean vai mudar o competitivo? Tomara, Nick9, tomara que o Galo seja o start inicial pra servir de inspiração pra novos talentos que estão por vir e que às vezes pode estar aí no meu chat nesse exato momento me olhando. Mano, você aí que pode ser um dos nossos talentos pra representar o Brasil lá fora. Cadê você? Você aí que tá quietinho, beleza? Kenzie, quem ganha o Mundial na sua visão? Mano, pior que eu não acompanhei as outras ligas não, véi. Mas, tipo assim, acho que o Brasil ganha o Mundial. Caralho, eu tive a paixorra de falar isso. Caralho, eu tive a audácia em falar isso, véi. Caramba, eu tô tirando, né? Kenzie, me dá a dica de como sair do Platina na Jungle. Uai, Neto, você tem que pensar pra jogar, mano. Ah, mas que mais todo jogo eu penso... Não, você tem que pensar pra jogar. Pensar como? Você tem que entender pressão e como ela impacta no seu jogo. Você sabe o que é pressão? Eu confesso, mano, que tem um negócio que é até meio triste. Eu não sei se eu fico triste por pensar nisso. Mas quando eu peguei Channish pela primeira vez, mano, eu não entendia pressão, véi. E eu era Jungle. Eu cheguei no Channish sendo Jungle sem entender pressão, mano. Eu fui entender só depois. Imagina se eu entendesse antes. O que é a pressão, né, mano? A pressão de lane lá, a wave. Seu time inimigo tá pressionando o seu time. Aí, às vezes, seu time tem que farmar embaixo da torre. Você vai lá, tenta fazer um aronguejo. Morre e culpa seu time. Você não podia pisar no aronguejo por causa da pressão, etc. E lá vai. Tenta entender isso. Traça um plano de jogo pra sempre tá farmando bonitinho. Respeita o seu ciclo de farm. E examina a lane pra gankar. Você tem que ficar telando as cinco lanes toda hora. Você, o Mid, o Jungle, o Top e o ADC. Você tem que telar os cinco toda hora que você joga. Por isso que jogar Jungle é muito cansativo. Se você já faz isso, você tá no bom caminho. É questão de tempo que você sai do platina. Mano, o que é isso aqui, velho? Esse A de Amumu sempre faz isso. Todo jogo contra eu, mano. Ele entra no meio de jungle, assim, igual um louco. Mas não compra isso aqui, não, mano? Bora, vem, 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 Maoka. Bora, bora, galera. O cara tá aqui, velho. Vem, desgrama. Ninguém quer jogar LOL, não? Caralho. Uma agonia dos caras que não querem jogar LOL, mano. O jogo começou, os caras querem ficar parados lá, plantando mandioca. Nem é mandioca, é batata. Gostaria de ter uma ward ali. Só que o Maokaio guardou a galinha do cara, então já é bom, mano. O que eu posso coletar, mano, com essa única informação que eu tenho, mano? Olha, eu tenho essa informação, mano. Quais são as possibilidades? Olha o LOL aí, mano. Um jogo de matemática, hein? Xadrez, na real, né? Mas quero englobar a matemática. Olha a informação que isso aqui me dá, mano. Vocês conseguem perceber a informação, o poder dessa ward nas galinhas, mano? Ela é muito poderosa, velho. Pena que ela vai acabar antes do Eko aparecer ali, eu acho, né? Mas essa ward, galera, ela é muito poderosa, mano. Pelo amor de Deus. Ó, o Eko não apareceu ainda, mano. E pelo que eu vi no minimapa, eu acho que ele começou red, mano. Eu tô achando que esse Eko fez red e meus jungles lá em cima, mano. Ou ele startou blue e eu não prestei atenção, velho. Não vai descobrir se esse Eko é Nelson agora, o Joãozinho com a Misa 10. Ó, o Midi já miou, que é o A de Amumu. Ele ama me invadir, tá ligado? É independente. Agora ele tá lá no top, só sai, doidão. Eu não acho que esse Eko me invadiu, não, mano. Eu cogitei um pouco, mas consigo imaginar que o bot deu lixo, tá? Engraçado, porque eu só olhei o top. Pelo jeito que eu olhei o top, eu achei que o Jax tinha dado lixo. Aí eu vi que a bot dos caras tinha pressão. Pensei, pô, o cara, não é possível que ele startou lá mesmo, cara. Ele startou no blue, então ele tá lá no red dele agora, hein, mano. Se a gente teve visão da galinha e aquela galinha demorou a morrer, é porque o cara farmou de baixo pra cima. Ou ele fez aquilo que eu imaginei, red e vim farmar meus campos, né? Mas ele nem fez isso. Então show. O Eko vai tá aqui, mano. Acho que eu não posso farmar esse aronguejo. Pelo menos eu tenho pressão midi, tá ligado? Vou tentar pegar a double scuttle, ó. Lembrando que tá na contenção. Vou checar a galinha do cara aqui como quem não quer nada, só pra ver se ele tá jogando. Tá, tá jogando. Farmou, então ele tá lá no cima. Eu vou pegar a double aronguejo, se pá, usando a pressão midi a meu favor, ó. 24 de farm, ele não fez aronguejo ainda. E a bot lane tá tradando. Ah, ele fez. Ele esquipou o golem, será? O que vocês acham? Ô, quem sei? Não, 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 não. Não seja tão bobo. Meu Deus do céu, time. Quase que eu matei meu time, hein, mano. Eles não viram que o aronguejo já tinha sido feito. Ah, tá bom. Morreu ninguém, mas perdemos o double flash, né? Quer dizer, é seguro esmaitar o sapo antes do aronguejo? Sim e não, mano. Se você acha que o jungle inimigo vai tá no outro aronguejo, mano, é seguro você esmaitar o sapo. Você se movimentar no mapa logo, tá ligado? Eu sempre esmite no rai elo, mano. Só que agora, tipo, se você tá num elo mais baixo, mano, tudo pode acontecer, velho. O cara pode estar num lugar que você nunca imagina e ele tá, saca? No rai elo é normal, velho. Ou seja, é mais difícil jogar no low elo sempre soube que sou bom? Isso é verdade, mano. Será que é muita loucura eu falar isso? Que é de... Que é... Jogar no low elo é mais difícil, mano? Eu concordo com isso plenamente, tá ligado, velho? Agora, não tô falando low elo, low elo de ferro, bronze, não. Não tô falando isso. Eu tô falando... É mais difícil jogar no low elo diamond, tá ligado? É muito mais difícil aí você jogar no diamond do que jogar no challenge. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, velho. Eu nunca estive tão convicto em toda a minha vida. Toma. Acho que a gente não mata esse cara não, hein, mano? Ué, achei que ele ia tentar ganhar tempo. Vou ser paciente, galera. Fui. Tem dano? Tem. Ó, essa ult aqui tem... Tem nome, essa ult, né? Já na wave da catapa. Pra roubar a catapa sem querer, né? Pera aí. Pera aí, meus meninos. Tá sem flash esse cara, é só matar. Vai, mais um! Meu Deus! Tem um ar de onde eu tô, né, Morgana? Mas eu vou te pegar igual, velho. Eu sei que tem um ar de onde eu tô. Não, Bard, aí você tinha que ter ultado a torre, velho. Falei que nós ia te pegar igual? Piu! A babaz, quer ver que tem um ar de aqui? Sabia. O jeito que ele jogou, entregou, tá ligado? Mano, 100 e 0 no eco. Do eco, tem que ser no eco, papai. Ah, mano. Então vai esse Jax aí mesmo, ó. Já pega ele de caneca aí. Leblanc, você não quer uma kill não, né, Leblanc? Você não quer, né, Leblanc? Você não quer pegar uma free kill aqui, né, Leblanc? Uma kill você não quer, né? Então vamos passar o facão nele aqui de ladinho. Pega! Safado. A babaz, ele doidão. Eu tenho uma missão, mano. Matar essa Kais, se ela tem cleanse. Eu não sei se ela tem cleanse na real, mas ela deve ter. Não, cara. Faz isso não, mano. Mentira, faz sim. Pode ficar à vontade. Só matar. Só matar. Ai! Zornas por Prime! Nem sei se ela pode... Nem sei se ela pode fazer isso, mano. Por causa do eco ali, que tá full life, tá com ult, tá com tudo up, ó. Pera aí, galera. Concentramento aqui nessa jogada. Ele vai pular, né, mano? Nice. Vai, Bardão. Boa! Bom, galera. Time bom, mano. Cheguei. Toma, mano. Já passa o facão nesse, ó. Já passa o facão. Tem dano pra matar isso aqui? Eu acho que não. Tem. Roba essa Kio aqui no facão agora, ó. Um, dois e... Ah, então você é o espertinho, né? Toma. Caramba, esse meu E tá dando mais dano, parece, né, mano? Mano, e se eu falar pra vocês que agora que eu fui ver que o jogo tá 21x3, alguém tinha percebido que o jogo tava 21x3? Porra, é essa? O jogo tá 21x3, mano. Será que hoje é o dia da boa fase, galera? Será que é hoje o dia da redenção, mano? Será que hoje é hoje, mano? É hoje, galera. Pelo amor de Deus. Manda de novo aí, meu príncipe, o negócio que eu tava lendo ali. Toma. Manda de novo. Manda de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri